Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, depois de várias atualizações, não vou me estender muito, estou gravando pouco porque estou sem entusiasmo para falar a verdade, mas devido aí alguns hotfics que a nossa madrasta colocou, por exemplo no Marry Car to Car, tem um que continua funcionando, então peço a colaboração de todos também, inscrevam-se se você não é inscrito, ative o sininho para que vocês possam estar nos ajudando sempre mais a divulgar o nosso canal e a gente vai mostrar aqui o Marry Benes Car to Car do método BF, que é feito com dois consoles ou então com a ajuda de um amigo de inteira confiança, vocês podem ver que eu estou aqui na garagem de tunagens e a gente vai precisar comprar um desses veículos, o mais barato eu sugiro para que a gente não gaste muita grana, então a primeira coisa que eu vou fazer é comprar este veículo em cima de uma moto que eu queira perder, que será em cima de uma Sanchez, ok? já comprei, temos que aguardar ele chegar e antes de começar o glitch devemos ir até o bunker, entrar e sair e voltar para a garagem de tunagens aonde a gente vai aproveitar o glitch do Marry de carros de cliente para estar fazendo o Benes Marry Car to Car BF. Chegou o veículo, então eu vou entrar num carro base que eu quero transferir a tunagem será este aqui, vou fazer qualquer modificação simples a bolinha carregou no canto inferior direito, eu venho aqui onde tem os lanches, coloco setinha da direita, vou me juntar ao Anawak que está no serviço titânico, válido tanto para o PS4, PS5 e Xbox, então estou seguindo o Anawak 2, vou confirmar todos os alertas, veja só que já deu uma bugada, vou chegar em frente o veículo mais barato e vou colocar setinha da direita, vai dar uma travada, agora, olha só, novamente eu vou seguir Anawak e novamente vou confirmar todos os alertas, só confirmem os alertas, assim que a gente retornar das nuvens, o veículo estará completamente mod, agora, olha só galera, é onde tudo vai acontecer, a gente vai ligar o NetCut, para quem faz o uso aí do NetCut, a gente vem aqui no cadeado, vídeo, para você que é do Xbox, vai clicar aqui no Xbox, óbvio, para quem é do PS4, clique aqui, passou uns 30 segundos, fale para o amigo ou para você que tem um segundo console, entre, logue na mesma conta, ok? E aí sim, vou dar uma acelerada, infelizmente, está muito desanimador, tá galera, por isso que eu não tenho trazido vídeos, porque em relação a Glitz, tá galera, está muito devagar, muito desanimador, como eu já tinha dito, e não vou ficar gastando meu tempo, cara, sendo que absolutamente nada acontecendo no jogo, né? Mas enfim, vamos lá, olha só, chegou aqui o segundo console, ou o amigo, ele vai abrir o telefone, vem, venha na internet, no meu caso, eu vou comprar o novo veículo, que a nossa madraça disponibilizou aí, na Bênis, que é o novo Fuscão, é o Weevil BF, né? Weevil, vou comprar em cima daquele Comet, olha só, na minha oficina, comprei, a bolinha vai carregar no canto inferior direito, já saio para as nuvens, né? O amigo, ele me avisa, aqui tem que ser rápido, tá galera, ó, já coloco o quadrado para estar comprando o veículo, e já venho aqui em cima do Comet, na oficina de tunagem, e compro em cima do Comet, olha só, venho aqui rapidamente, troco o traje para forçar o save, a bolinha carregou no canto inferior direito, a gente tem que ser rápido e desconectar o NETCUT, eu, como de praxe, eu não espero cair, eu sempre gosto de ir para as nuvens, né? Para o Franklin aqui, e espero a gente ser deslogado aqui mesmo nas nuvens, olha só, já foi, aqui, então eu confirmo, vamos logar tudo novamente na conta, obviamente que a gente vai ser mandado para o modo história, chegando aqui, faça uma sessão apenas de convite, se você ainda não é familiarizado com esse tipo de processo, tem vídeos aqui no canal sobre isso, tá galera, fazendo merge, fazendo outras coisas, dê uma procurada aí, que vocês vão encontrar, ok? Olha só, assim que a gente chegar, e, BAM! Pegou toda a tunagem desse daily, que eu tinha transferido, obviamente que pega uma placa aleatória, e o que a gente tem que fazer, como é um veículo da Bênis, então vamos dar um pulo lá na Bênis, para a gente transformar este Fufuca em um Fucão, exatamente o novo carro que a nossa madrasta acabara de colocar no jogo para a gente, é um dos veículos mais tops, na minha opinião, até agora, tá galera? Só para lembrar, este método foi descoberto aí, pelo nosso compatriota, o Memories, grande Memories, que também é o fundador do Kart, o Avenger, e tanto outros glitz aí, forte abraço aí, meu parceiro Memories, tamo junto, obrigado por tudo aí. Então tá aí galera, infelizmente, até segunda ordem, é o único método que está funcionando, BF, dois consoles, ou com a ajuda de um amigo de inteira confiança, ok? Até que apareça algo bem melhor, ok? Like no vídeo, inscreva-se, deixe o seu comentário para qualquer dúvidas, ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo, inscreva-se, é galera, e deixe o seu joinha, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada, valeu demais galera, tamo junto. Tchau, 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 tchau,